Salve torcida! Quarta-feira recheada de notícias Pô, acabei de postar o vídeo, cara Saiu a notícia aí que o Lisca foi demitido Pô, se eu tivesse esperado um pouquinho mais Eu daria as notícias tudo junto Mas vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui, galera, ó Que não é mais técnico do Vasco Segundo clube, treinador perdiu o desligamento Ou seja, o Vasco pode sim contratar mais um treinador Ele sai após um mês e meio no comando Não ia aguentar, né, cara? Matéria em atualização Lisca não é mais o treinador do Vasco O desligamento do técnico de 49 anos Aconteceu nesta quarta-feira Dois dias depois da derrota de 3x1 para o Havaí Pela visagem, uma terceira rodada da Série B do Brasileirão Ele deixa o clube em 9º lugar na tabela 6 pontos da zona de classificação Tá aqui a nota oficial, ó O clube de regatas Vasco da Gama Informa que Lisca não é mais treinador do clube Anunciado no dia 20 de julho Lisca durou um mês e meio no comando do Vasco Nesse tempo, a equipe disputou 12 jogos Venceu 4, empatou 1 E perdeu 7 Muita derrota, galera Claro que ia ser muito difícil aí o Lisca continuar Pô, 7 derrotas, cara, não dá O Vasco só tá descendo Perdendo jogos aí pra times ridículos E agora? E agora, José? Quem será o treinador do Vasco? Essa é a pergunta que fica Sucesso aí pro Lisca, cara Eu acho que nisso tudo aí, claro que ele tem parcela de culpa Deveria ser o Lisca doido Veio o Lisca com um gadernal Deram um gadernalzinho pra ele Tem que explanar agora, Lisca, tem que explanar tudo o que tá acontecendo lá dentro Explana aí, Lisca Mas não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso até porque se ele fizer ele se queima Mas a gente sabe o que acontece dentro do clube É empresário dominando ali o clube É empresário escalando o jogador Empresário tomando o clube de assalto O Vasco sem governança nenhuma Sem representatividade nenhuma Sendo prejudicado várias vezes aí com erro de arbitragem Porque o Vasco não tem representatividade O Vasco não tem nada O Vasco não tem presidente, não tem vice-presidente Esse passarudo aí é um merda É um merda, contratou só refugo Enfim, claro que vai sobrar pro treinador Não consegue fazer o time jogar de jeito nenhum A galera andando em campo, desmotivada O Vasco sofrendo gols ali ridículos Fazendo jogadas ali ridículos Como foi ridículo no gol aí do Havaí Porra, o Morato deitado ali Dormindo, mano, atrás da barreira Porra, tá de sacanagem, cara Tá de sacanagem E a jogada ensaiada pra bater a falta? Cara, isso aí é falta de comando Falta de treinamento Bom, enfim, eu não sei Sei que vai dar Vasco Porra! Foda-se quem não acredita Galera, fui e depois eu volto